Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Jogando bastante? Mandei um alô aí nos comentários. Hoje eu vou trazer um vídeo falando do crafting, né? Que é um resuminho aí que eu vou dar de como você pedir aí para os crafters, né? O pessoal que trabalha com profissão, criar itens para vocês, usando aí os materiais que o jogo está fornecendo, né? Muita gente eu vejo aí que está um pouco confusa como usar os materiais, né? As matrizes, né? O foco primevo aqui, né? E os caos primevo e também tem o Spark of Ingenuity, né? Que eu vou dar uma olhada em português ali como ele está colocando. Itens que podem ser craftáveis, por exemplo, esse aqui, ó, 402, essa pedra do alquimista aqui que eu fiz, um trinket, muito bom, que eu estou gostando bastante. E a minha staff também, fiz 399, ó. Uma staff bem forte também. É uma forma de vocês aí escaparem um pouco, né? De depender só de drop, tá? Porque o craft está ajudando muito aí a gente fechar, né? Alguns itens que a gente precisa. Então eu vou mostrar para vocês, primeiramente, onde que vocês vão, né? Para começar a estudar um pouquinho que tipo de item vocês querem fazer, o que vocês querem craftar, tá? Então, aqui em Valdraken, né? Aqui é o centro, né? Ali na frente é o grifo. Aqui na direita, ó, se você... Nossa, está travando tanto. Aqui na direita, se você der uma olhadinha aqui no mapinha, ó, tem um martelo, tá vendo? Pedidos de criação. Então você vai vir aqui, ó, tá? Aqui no setor de mercado, ó, se você olhar no mapa, é bem aqui, tá? 34,62, 35,62, tá? Posição. Então aqui, ó, se você clicar aqui no atendente, ele vai abrir uma interface como se fosse a H, Action House, né? Qual que é a diferença? Aqui você vai fazer pedidos para outras pessoas craftarem itens para você. São itens que não vão aparecer lá no mercado. Esses itens só vão poder ser obtidos, né? A grande maioria deles através aqui do pedido de criação, tá? Então, por exemplo, você vai vir aqui em armadura e você vai no tipo de armadura que você usa. Se é placa, se é malha, se é couro, tecido, tá? Eu uso malha. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a cabeça, ó, busca. Vai aparecer os tipos de armaduras que eu posso craftar. Uma coisa importante é você olhar aqui, ó, ali tem uma marquinha vermelha, tá vendo? Requer engenharia das Ilhas do Dragão. Então, para você usar isso aqui, você precisa de engenharia. Então cuidado, não vai fazer craft order aí para itens de engenharia, a não ser que você drope a sua profissão e pegue, é um de engenharia que precisa mesmo. Mas fique de olho, tá? Então, olha só, tem aqui essa rédea, dá aí um bom bônus, né? Olha só, são itens bem diferenciados, tá? Aqui também a gente tem, nos diversos aqui, né? Você pode vir em berloque, que são os trinkets, né? Que são esses itens que vão nesse slot aqui, tá? Então, tem vários aqui diferentes também, tá? Então, qual que é a sacada aqui? Como que vocês vão começar a craftar esses itens para subir aí o item level de vocês, tá? Vou escolher aqui, qualquer um aqui, ídolo guardião da terra, tá? Então, olha só, para eu fazer esse item aqui, para eu pedir para alguém fazer esse item, né? Aqui em cima, eu posso colocar pedido público ou pessoal, já vou explicar, né, para vocês. Eu vou precisar, primeiramente, da centelha de engenhosidade, tá? Essa centelha de engenhosidade, se você começou a jogar desde o início da expansão e fez as quests direitinho, Você já deve ter, se você nunca usou nenhuma, umas quatro, tá? Então, ela vai dando uma vez por semana, tem semana que não dá. A Blizzard ainda está deixando esses itens aí, dando uma segurada, né? Mas mais para frente, eles vão ser assim, mais... vai... dá para pegar mais, né? Não vai ser só esse umzinho aí, a cada uma, duas semanas, tá? Então, se você olhar outros itens aqui, por exemplo, sempre vai precisar dessa centelha de engenhosidade, tá vendo? Então, essa daqui, você vai achar aqui na tua bag de reagentes. Se você tem essa bolsa de reagentes, ela deve estar por aqui, tá? Essa centelha. Então, isso aqui é o principal. Para fazer arma, precisa de duas, tá? E os outros itens, normalmente, precisa de uma, tá? Esse é o primeiro item que você precisa aí para fazer a sua ordem de craft, tá? O segundo item que não dá para comprar é o caos primevo, tá? Isso aqui, ele dropa de várias atividades pelo mundo, instances, boss nomeado, trial of flood, né? Se você entrar lá no meu vídeo, que tem lá a checklist de tudo para fazer, tudo aquilo lá tem chance de dar esse caos primevo. Tem vários lugares, você deve ter, você deve estar cheio aí, se você joga mais ou menos frequentemente, você deve estar com bastante aí na sua bag desse item, tá? Então, isso aqui é um dos reagentes que você vai precisar, não tem jeito, tá? O resto desses reagentes aqui, que não são soundbounds, né? Que eles podem ser trocados, você vai achar no mercado. Então, você vai lá na H, digita o nome aqui, compra, fechou. Então, esses itens do lado esquerdo sempre vai ser a centelha, o caos primevo, os itens de mercado, você vai ter que comprar lá, dependendo do item que você fizer, tá? Aqui do lado direito é que entra uma outra sacada, também que confunde pessoas. Aqui é o espaço para reagente opcional, tá? Então, aqui estão itens que você precisa ter para deixar esse item aqui com o item level maior ou menor. Por exemplo, vou entrar aqui na arma, a arma eu sei que vai aparecer, esse que eu tenho aqui de duas mãos. Armas de haste e cajado, né? Vamos entrar em cajado aqui. Se eu não me engano, esse aqui já vai aparecer para mim, né? Não vai ter aqui. Mas, dependendo do item que você fizer, ele vai pedir esse item aqui, matriz de treinamento titânica, tá? Que vai deixar o item ter entre 372 e 382 de item level. Então, isso aqui vai aqui, tá? Deixa eu voltar lá nos trinquetes, porque tem mais coisas para explicar, fica mais fácil. Ah, berloque. Pronto. Não. Onde que eu estava aqui? Estavam um monte de itens diferentes, eram as armaduras? Deixa eu entrar. Não, não, armadura, pulso, deixa eu colocar o... O neck, o pescoço. Vai aparecer várias coisas aqui diferentes. Aqui, por exemplo, tem duas já, tá? Então, olha só. Mesma coisa que eu falei, vai pedir a centelho, o caos primeiro, isso aqui é de mercado. Isso daqui, ó. A infusão primeira, né? E a concentrada. Como que você vai poder construir isso aqui para fazer o seu item ficar? Ficar nesse item level. Você vai precisar desse foco primeiro aqui e você vai precisar desse caos primeiro, tá? Esse foco primeiro aqui, você tem que combinar 10 com 100 desses para fazer uma dessa aqui, tá? Uma infusão primeiro, é isso que é a infusão. Então, isso daqui vai dropar de loot de mítica, vai dropar de raids, vai dropar de algumas atividades pelo mundo, mas o mais fácil que eu vi até agora é mítica. Se não cair um item para você, vai cair um desse foco primeiro com certeza. Para as míticas lá, acima de 5, de 10, lá, isso aqui quase sempre dropa, tá? Então, você vai pegar 10 desse daqui, misturar com isso daqui e você vai já ter esse item aqui para setar o teu item. Entre 3, 9, 5 e 4, 5 e 5. Quando ele não pedir isso, dependendo do item, ele vai pedir isso aqui, ó. Matriz de treinamento titânica. Também dropa de raids aí, de instâncias em geral. Você pode até ver aqui no loot table de algumas instâncias e você vai ver que ela dá essa matriz titânica, tá? Deixa eu colocar aqui mítica, olha lá, ó. Olha aqui, ó, matriz de treinamento titânica. Tá vendo? Dropa do boss aqui do tsunami. Então, se você quiser pegar uma dessa e estiver precisando, vai lá, faz a mítica, acabou. Tá? Tá tudo certo. Outro item aqui que eu preciso explicar também, vai ter no pescoço, é esse item aqui que vai determinar o tipo de status secundário que você vai ter no seu item, tá? Então, você vai comprar isso também no mercado. Você vai ver o que você quer, a qualidade que você quer, você vai colocar aqui e vai deixar, tá? Então, uma vez que você escolhe, você tem todos os materiais, você tem aqui, você colocou a infusão certinho, ou a matriz titânica e tá tudo aqui, você vai vir aqui em cima, tá? Aqui em cima, você vai escolher se você quer fazer um pedido pessoal ou um pedido público. Qual que é a diferença? Um pedido público, você não consegue colocar o mínimo de qualidade que você quer. Então, se você vem aqui para um pedido pessoal, você consegue colocar qualidade, 3, 4 ou 5, tá? Então, o que é a qualidade? Ela vai mudar um pouquinho os status, tá? Mas também, ela vai mudar a qualidade dos reagentes que você vai precisar botar aqui para você atingir esse item. Então, assim, você quer fazer esse item de uma qualidade muito alta, você taca o dinheiro e tal, joga no chat, procura um crafter que faça tal coisa, tá, tá, tá. Você linka, né? É só você clicar aqui, shift e clique no item, né? Você voltar aqui, você dá shift e clique uma vez no chat aqui embaixo, ó. Dou enter, aí você escreve lá, procura o crafter, blá, 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 blá. E você vai achar um crafter que ele vai falar, eu faço qualidade mínima 4 para você, 5, pá, pá, pá. O que você precisa? Material tal. Aí você vai conversar com ele, ele vai te passar as instruções, você vai botar o nome dele aqui, tá? E vai setar a qualidade mínima, 4, 3, tá? O 3, quase todo mundo consegue fazer, tá? Então, eu indico você começar por esse 3, se você tá precisando muito do item. Foi como eu comecei com a minha staff, que eu vou ensinar o recraft pra vocês, tá? Já já eu vou falar dele. Então, você vai colocar um bilhete aqui, pá, 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 pá. E vai colocar uma comissão, cara, coloca aqui um dinheirinho legal, pelo menos 500 gold aqui. Eu normalmente coloco 2 mil, né? Eu posso, então, eu não ligo de tá ajudando os crafters aí. Aí eu coloco e coloco fazer pedido, tá? Se você coloca fazer pedido público, você coloca aqui, esquece. No outro dia aparece aí no seu e-mail já o item feito, tá? Então, é assim que funciona a ordem de crédito, tá? Aí você fala assim, poxa, mas eu vou gastar, eu vou pegar, eu quero fazer o mínimo. Quero pegar a minha staff lá, que nem eu fiz, né? Quero fazer aí o meu cajado. Mas não tenho todo aquele dinheiro pra fazer ele top do top do top agora, tá? Então, o que que acontece? Quando você faz um item, vou colocar aqui, pessoal, de nível 3, por exemplo, é com tudo no mínimo, pegue só reagentes fracos aqui. Você só coloca reagente de nível 1, pá, 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 pá. Com certeza você vai ter um item nível 3 aqui. A maioria do pessoal consegue fazer nesse nível, tá? Aí você tem esse nível 3, mas você queria o 4. Você juntou dinheiro, pá, 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 pá. Olha só, ele tá procurando aqui, ó. Olha o chat que interessante, ó. Procuro um trabalhador de couro que possa fazer o craft, né? Um recraft, na verdade, do arco aqui dele, ó, de 350. Com o primal infusion dele. O que que é o primal infusion? É a infusão primeva, que vai puxar de 395 pra 405. Porque o arco dele é 350, tá? Então, qual que é a história aqui? Se você vir aqui e colocar o começar a recriar o pedido, que é o recraft, você pode colocar o item que você mandou fazer, por exemplo, ó, tem uma pedra de alquimia aí, a minha staff. Vou colocar a minha staff aqui que eu já mandei fazer, tá no nível 3. Eu posso colocar tudo do bom e do melhor aqui. Procurar um craft, né, que consiga fazer esse nível 4, né, nível 5. Eu coloco essa pedra aqui, tá? E vou colocar o mínimo aqui de 4. Você vai conversar com ele e tal. O que que ele vai fazer? Ele vai recraftar esse item. Ele vai puxar esse item com uma qualidade superior. Então, se você já fez a nível 3, você procura nível 4. Se você conseguiu achar um crafter que consegue fazer aí nível 5, você coloca 5, conversa com ele, papapá, coloca todos os itens. O que vai pedir aqui muitos reagentes de nível 3, que é bem caro. Você vai gastar aí uns 20, 30k, dependendo do item, até mais pra fazer. Mas você vai puxar esse item aqui nível heróico, 405. Então, o recraft, né, o... Como fala aqui, recriar o pedido, que eu jogo em inglês, né? O recriar o pedido é isso. Você pode fazer aí, gastar a sua... A sua centelha pra fazer um item mais modesto. E com o tempo, você vai juntando os reagentes. E vai melhorando esse item aí, aos poucos. Pra você poder craftar aí o item que melhor te servir, tá? Então, basicamente aí, eu acho que deu pra explicar bem, né? Como funciona o sistema de crafting. Deem uma bastante olhada, procurem tudo. Deem umas olhadas. Dá até pra fazer, ó... Frasco. Você tem os materiais, você joga aqui, ó... Os materiais. E gasta um pouco dessa paradinha de artífice aqui que você tem. Isso aqui dropa de várias coisas aí... Durante o jogo também. Você consegue os frascos aqui... Bem mais barato. Aí você coloca uma comissãozinha baixa aqui, só pra ajudar o cara, né? E porque tem muita gente upando. A pessoa vai lá, ela nem liga pra isso aqui. Se você colocar um gold aqui, até menos. Até 50 silver a pessoa faz. Porque ela precisa upar alquimia. Aí você coloca aqui o que você quer. Poção, olha só. Tem várias coisas que você pode... Fazer aqui. Botar a sua ordem. E pedir pra outras pessoas craftarem pra você. Sem você precisar ir lá no mercado. Entendeu? O mercado você vai achar mais caro. Se você pegar os materiais lá e jogar aqui... Você provavelmente vai conseguir mais barato. Às vezes até bolsa, tudo. Não é não. Bem tranquilo aí. Então, fica a dica aqui do... Pedidos de criação. Como aí vocês fazem pra craftar o item de vocês aí. Pra dar uma ajudinha, subir o item level, né? Eu mesmo peguei aqui um... Fiz o meu trinket 402. Tava bem difícil. Eu criar um item aí... Mais top. Eu consegui dropar um trinket mais top. Aí eu fui lá, peguei a minha centelha hoje. E falei, não, vou craftar. E a arma, como é uma coisa básica também. Que a gente vai estar sempre usando. Eu resolvi craftar. Tá? Então, fica aí a dica. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí. Podem mandar um alô. Se tiverem em pauta pra algum vídeo. Alguma dúvida aí. Podem jogar nos comentários também. Eu respondo todo mundo. Obrigado pra você que seguiu aí. Curtiu o vídeo. Um abraço. E até o próximo encontro nosso aí. Até mais.